Voltei. Bom, então, na história da evolução dos mamíferos, desde quando eles existem? Quero dizer, eles estão aqui na Terra, habitando a Terra, desde quando? Turma, cientistas dizem que nós mamíferos, não nós seres humanos, tá? Que nós fomos um dos últimos mamíferos a aparecer na Terra. Mas antes de nós, os mamíferos, olha, esse animal aqui é um mamífero e aqui também, eles conviviam com os répteis, os dinossauros. Então, mamífero já existe aqui na Terra desde a era dos répteis, desde a época dos dinossauros. E turma, isso é muito interessante porque nós tivemos, os mamíferos tiveram que se adaptar. Por quê? Observem nessa imagem aqui, que tem um dinossauro comendo um desses mamíferos. Então, dizem os cientistas que tanto os dinossauros quanto os mamíferos, quando surgiram aqui na Terra, eles tinham hábitos diurnos, então eles saíam para caçar alimento de dia. Só que os mamíferos, eles eram presas dos dinossauros. Os dinossauros comiam os mamíferos. Então, a natureza foi selecionando o seguinte, aqueles mamíferos que saíam de dia, eles viravam presas dos dinossauros. Mas, à noite, os dinossauros não caçavam. Então, os mamíferos que desenvolveram o hábito de caçar à noite, como é o caso do gambá, o caso do lobo-guará, esses mamíferos que saem à noite, eles não encontravam com os dinossauros e sobreviviam mais. É por esse motivo que tem mamífero que só sai para caçar de noite, porque isso já veio lá dos tempos passados, eles adquiriram essa característica de tempos passados. Os répteis, nessa época da era dos répteis, da era dos dinossauros, eles eram tão ferozes que qualquer coisa virava presa para eles, né? Eles queriam comer, comer, comer. E nessa brincadeira, os mamíferos, eles dançavam, né? Eles viravam presas. Então, tiveram que desenvolver uma outra maneira de sobreviver. Na verdade, sobreviver àqueles mamíferos que desenvolveram a característica de sair à noite. Me ajude a lembrar aí, gente. O lobo-guará sai de noite, os gambás saem de noite, o porco-espinho sai de noite, muitos ratos saem à noite, né? Todos os mamíferos. É uma adaptação que já vem de muito tempo. Legal, né? Adiante. Aqui, mais um mamífero pré-histórico, para a gente ver que eles eram alimento dos dinossauros. Um dinossauro acabou de avistar uma presa, e essa presa é um mamífero. Então, inicialmente, os mamíferos eram muito predados pelos dinossauros. Coloquei esse slide para lembrar a vocês, turma, que os mamíferos, eles podem ser aquáticos, terrestres ou voadores. Esse animal é o peixe-boi da Amazônia, né? Aqui é uma fêmea com o seu filhote. O peixe-boi da Amazônia é extremamente dócil, ele é herbívoro. Então, ele come plantas aquáticas. Ele é gordão, assim, né? Assusta de ver, mas é um animal muito dócil. E ele é morto lá na Amazônia, porque a carne é apreciada, infelizmente, né? Mas olha que lindeza. Um mamífero lindo, aquático. Olha como as patas traseiras desapareceram e deram lugar a uma cauda, que parece um remo, né? Para ele poder se locomover na água. Muito bem. Como é que ele respira, vocês sabem? Ele tem brânquias ou pulmões? Pulmões, turminha. Então, o peixe-boi, quando quer respirar, ele vai lá para a superfície e pega o oxigênio do ar. Os mamíferos têm pulmões, certo? Respiração pulmonar. Coloquei esse macaquinho aí, gente, porque dizem os cientistas que ele é o nosso ancestral mais distante, olha. Olha como ele é pequenininho. Na mão dele tem um gafanhoto, um louva-a-deus, quer dizer. Então, ele é um macaco bem pequenininho. O grupo dele é chamado de símio. Dizem os cientistas que os humanos, a linhagem dos seres humanos, do Homo sapiens, evoluiu a partir desse macaquinho aqui, os símios. E esse macaco ainda é arborícola, né? Olha como ele tem a cauda longa para ele poder se segurar de galho em galho. Então, durante a evolução, com milhões de anos, esse macaco desenvolveu um tamanho maior. A cauda desapareceu. Ele que é quadrúpede, viramos bípede, né? É um pensamento bastante visionário, né? Bastante difícil de fazer esse entendimento desse macaco símio para os seres humanos. Mas há evidências fortíssimas de que esse é o nosso ancestral. Ele é bem esquisitinho, né? O rostinho, olha. Mas já tem olhos frontais, orelhas laterais. Ah, tá vendo? Ah, o... Vocês estão vendo a gambiarca que eu fiz aqui para filmar, né, gente? O morcego é um mamífero, gente, que voa. Ele tem asas, mas não tem penas. Penas são estruturas de aves. Essa asa dele nada mais é do que uma membrana, é uma pele, né? E ele consegue voar, olha. Eu acho bonitinho, né? Tem gente que acha muito feio. Esse aqui é macho, gente. Olha para você ver o órgão genital. E olha aqui como ele tem os dedos longos. São dedos isso aqui, olha. Os dedos do morcego. Características dos mamíferos. Mais algumas, né? Já falei tantas. A pele. A pele dos mamíferos, turma. Observe aqui um corte de pele de mamífero. É uma pele que tem três camadas. A camada de cima, que está aqui numa cor clarinha. A camada do meio, que está aqui no amarelo. E a camada interna, que está aqui em cor de terra. A pele dos mamíferos, então, ela possui três camadas. A epiderme é a camada de fora. A derme é a camada do meio. E o tecido adiposo, ou hipoderme, é a camada de dentro. Turma, a pele dos mamíferos, além de possuir as glândulas mamárias, né? A pele também possui pelos. Então, olha aqui o número um. É um pelo, olha onde a raiz do pelo está. Está lá na camada mais interna da pele. Por isso que quando você faz uma depilação, a cera, que se arranca o pelo com a raiz, às vezes até sangra, né? Porque o pelo está profundo, gente, né? Então, nós temos aqui um pelo. Nós temos aqui, está vendo o número dois? Grudado no pelo em amarelo, é uma glândula sebácea. Glândula sebácea. Guarde essas palavras, tá? Vai cobrar no exercício. A glândula sebácea, turma, é a glândula que produz a oleosidade da pele. O sebo é uma gordura, um óleo. Quando a pessoa chega tarde, ó, vocês estão me vendo ali, né? Que a pessoa passa a mão assim, ó, no nariz e olha o dedo. O dedo está brilhando. Aquilo é óleo, aquilo é sebo. Quem produziu esse óleo? Essa glândula aqui, que é a glândula sebácea. Aí ela joga o sebo aqui para o pelo e esse sebo vai escorrer pelo pelo e vai escorrer pela sua pele. Quando a pessoa tem o cabelo muito oleoso, que você olha assim em cima, o cabelo da pessoa está até grudando, de tanto óleo. De onde que veio esse óleo? Veio dessa glândula aqui, da glândula sebácea. Em contrapartida, aquela pessoa que tem o cabelo muito seco, tem pouco, pouco sebo. Está precisando produzir mais, porque o brilho do cabelo, turma, ele é dado também por esse óleo que essa glândula sebácea produz. Então, olha, nós temos o pelo, a glândula sebácea. Nós temos o 4, vamos pular para o 4. O 4 também é uma glândula, olha. Ela está lá na terceira camada da pele e ela tem um ducto, um canal, que joga a substância que ela produz aqui para fora da pele. O 4 é a glândula sudorípara. Já ouviu falar? Glândula sudorípara é uma glândula por onde sai o suor. O que é o suor? O suor é uma mistura de água e sais minerais. E quando essa água e esses sais minerais estão saindo do meu corpo, junto com eles sai o calor. Então, a função do suor é resfriar o meu corpo. Em qual situação que eu suor? Eu suor quando eu estou fazendo atividade física ou eu suor quando eu estou com muito calor. Então, se eu só suor quando eu estou com calor, a função desse suor é retirar o calor do meu corpo. Gente, ainda bem que nós suamos, senão a nossa temperatura ia chegar a 100 graus num momento, por exemplo, de atividade física. Aí a gente morre, né? Então, é uma adaptação ter glândula sudorípara, ter glândula sebácea, ter pelo para segurar o calor, principalmente no frio. Tranquilo? Nós temos também essas estruturas aqui, olha, que parecem umas árvores, umas folhas, né? Está aqui em lilás, em azul, e ela vai até ali para cima. Essas estruturas, turma, são os nossos nervos. São os neurônios que nós temos na pele, aqui também, ó. Graças a eles, a gente consegue sentir pela pele que está frio, que está quente, que é liso, que é áspero, né? Então, a nossa pele, a pele de mamífero, é uma pele extremamente complexa, cheia de estruturas que ajudam a manter a saúde do nosso corpo. Além disso tudo que eu falei, além da pele ter glândulas sebáceas, sudoríparas, nervos e pelos, a pele também possui a queratina. O que é a queratina? É uma proteína que não deixa a água sair do meu corpo. Então, em cima da nossa pele, aqui, ó, aqui em cima, tem uma camada dessa queratina. E quando está muito calor que a água quer evaporar do meu corpo, a água não consegue, porque a queratina impede a água de sair de mim para o ambiente. É uma adaptação também para a gente não morrer seco, não desidratar. Muita informação, não é, turminha? Mas não é difícil, não. Adiante. Então, nós temos duas glândulas importantes na pele. As glândulas sebáceas, que fabricam o sebo, né, que é uma gordura que lubrifica a pele, que lubrifica o cabelo. As glândulas sudoríparas, elas eliminam o suor, que é uma mistura de águas e sais. E junto com o suor, sai o calor. Então, essas glândulas ajudam a regular a temperatura do nosso corpo. Essa informação aqui, turma, é muito importante, tá? Guardem ela a função das glândulas sudoríparas. Nós não falamos em glândulas em répteis. Répteis não tinha glândulas, né? Aves também não. Mamis, tem, tem muitas. Gordura. Olha esses animais, são focas, né? Olha que lindas, gente, gordinhas. Turma, em geral, os animais de clima frio, eles são gordos, né? Pensa aí, foca, leão marinho, elefante marinho, urso polar, as baleias. São animais gordos. Por que eles são tão gordos? Esses animais que vivem em clima frio têm embaixo da pele uma camada grossa de gordura. E essa gordura tem uma função específica. Isolante térmico é uma gordura que não deixa o animal perder calor. Então, ele consegue sobreviver mesmo em locais de clima frio. Essas criaturas, gente, conseguem nadar naquela água geladíssima. Como que eles conseguem? Eles sentem frio? Até um pouco sentem, mas não sentem tanto. Por quê? Porque abaixo da pele tem uma enorme camada de gordura e essa gordura funciona como isolante térmico. Ou seja, não deixa que o animal perca calor. Deixa eu voltar aqui naquela imagem do corte da pele para nós vermos aonde que essa gordura fica. Aqui. Nesse corte da pele, a gordura fica aqui, no tecido adiposo. Toda essa camada aqui, amarelo mais escuro, é onde se armazena a gordura. Então, na camada mais interna da pele, esses animais de clima frio têm muita gordura. As focas, por exemplo. Bom, os mamíferos, turma, eles têm vários hábitos alimentares. Tem mamíferos que são herbívoros, que só se alimentam de plantas. Outros carnívoros, que só se alimentam de carne. E tem mamíferos onívoros, que se alimentam tanto de planta quanto de carne. Nós somos onívoros. E tem mamíferos com uma dieta bastante peculiar, como é o caso do tamanduá. Esse aí é o tamanduá bandeira. Ele vive no cerrado aqui do Brasil. O tamanduá bandeira, ele se alimenta de formigas e cupins. Então, ele é carnívoro, né? Porque ele não come planta, mas ele só come formiga e cupim. Então, é uma dieta bastante restrita, né? Ele tem esse crânio muito longo, a língua muito comprida. Ele enfia a língua dentro dos troncos velhos, dos cupinzeiros, buscando formigas e cupins. Gente, esse animal é muito grande, tá? E ele é lindo, maravilhoso. Adiante. O coala. O coala é um mamífero australiano herbívoro. Perceba que na boca dele, ó, tem folhas de eucalipto. O coala se alimenta de eucaliptos. Ele tem essa aparência, assim, de ursinho, né? Mas, turma, ele é feroz quando ele quer. Então, não se engane com a aparência do coala. O coala, ele se alimenta de eucalipto. O eucalipto é uma planta nativa da Austrália. Quer dizer, o eucalipto é da Austrália. Aqui no Brasil também tem, mas porque alguém buscou na Austrália, né? Os pandas também são mamíferos herbívoros. Os pandas são mamíferos chineses que comem bambu. Então, observe que eles estão comendo folha de bambu. Eles são herbívoros. E, turma, eles têm essa mancha preta ao redor dos olhos para dar a impressão ao predador dele que os olhos são grandes. Mas, na verdade, os olhos mesmo, ó, são pequenos. É para meter medo no predador, né? Uma adaptação. Agora, observe esse crânio. É um crânio de carnívoro. Nós já vimos lá atrás um crânio de onça e já falamos que os dentes dos animais carnívoros, eles são pontutos. Esse é o crânio de uma onça, por exemplo. Agora, olha esse crânio, gente. É um crânio de cavalo. O cavalo é carnívoro? Não, o cavalo come grama, o cavalo pasta. O cavalo é herbívoro. Olha como os dentes são diferentes. Eles são mais quadrados. Os dentes dos animais herbívoros são adaptados para mastigar. Ele mastiga, mastiga, mastiga. Agora, volta um aqui. Os dentes dos carnívoros, ou assuntouros pontudos, adaptados para rasgar. Rasgar, mastigar. E esse crânio aí, do que que é? Carnívoro ou herbívoro? Herbívoro. Muito bem. De que animal pertence esse crânio? A girafa, né, gente? É um crânio de girafa, ó. Aqueles chifrinhos da girafa são chifrinhos ósseos. É um crânio de girafa. A girafa é um animal herbívoro. Ela pasta, né? Turminha, eu vou parar o vídeo mais uma vez, tá? Para não ficar muito longo. A gente continua na próxima aula falando sobre a digestão desses animais. Um abraço e até lá.